O senhor assina a nomeação para os 15 servidores pedidos pela universidade? Sim, já está autorizada. Até a reitora Berenice teve uma grande ideia ontem à noite de fazermos aqui, que é um momento e um espaço mais adequado para anunciarmos algo que ainda preocupa e aflige os amantes da cultura, as pessoas que aqui vão trabalhar. Então vou assinar hoje aqui mesmo, no palco, a contratação dos 15 funcionários que eram necessários.